Oi pessoas, aqui quem fala é o Furão e eu tô aqui com o meu amigo... Fuinho, o cara mais lindo e sensual. Não, não desse canal, né? Porque é que sou eu. Então, esse vídeo vai ser explicando sobre o canal, o conteúdo dele e qual vai ser o rumo dele, beleza? Olha só, pra começar a gente vai ter muita gameplay comentada. Ao vivo, tá? Porque a gente não vai comentar gameplay gravada, tá? Porque a gente é zoeiro. Não, tô brincando. Porque o gameplay comentado ao vivo eu acho que é bem mais legal, tá? E tutoriais fazem sentido. Não, a gente não vai ensinar como fazer uma fornalha nem uma crafting table. A gente não vai ensinar como fazer espada e martelo. Eu sei que não tem mais nada no Minecraft. A gente vai fazer coisas construtivas e interessantes. É, como... Coisas sobre jogos legais, tá? E super verdade e FPS, cara. Ou seja, 90% do nosso canal vai ser FPS, tá? E FPS que não sejam gays, como Combat Arms, como Minecraft... Minecraft FPS, né? Não. Point Blank, RPG. A gente também não vai jogar, cara. LOL, Dota, é tudo coisa homossexual. A gente não gosta disso. É verdade. E pessoas que acabaram de se ofender... Não se ofendam, porque gostam dessas coisas. Desculpa, mas... Porque é só a nossa opinião. E como vocês já puderam perceber, a nossa opinião é bosta. Nossa opinião não vale merda. E a gente vai ter live bem futuramente. Bem futuramente, porque ainda não temos como fazer live e não temos tempo. E os primeiros vídeos do canal serão editados no Paint, então não reclame, porque o nosso equipamento é uma merda. A qualidade de vídeo vai ser um cozinho. Mais pra frente, brevemente, na verdade, os vídeos vão ser bem editados e pá. E a gente vai ter, brevemente também, gameplay de console. É, quando eu comprar a minha plaquinha de captura. Porque o senhor furão não tem dinheiro pra comprar uma placa de captura. Não, é que eu não tenho uma placa de captura. Aonde foram? Então, você não tem dinheiro pra comprar, porra. Desculpa, né? Isso é louco, mano. E o rumo desse canal vai ser vídeos aleatórios. Gameplays que não tem merda nenhuma de conteúdo, vai ter, mas vai ser tudo aleatório. Vai ser comentário bosta e tudo aleatório, porra. É só pra divertir mesmo. E o jogo que a gente vai priorizar nesse canal, pelo menos por enquanto, vai ser o Battlefield Play for Free. É um Battlefield grátis, tá? Free to play. E olha os Teletubbies, me irritando aí, né? Retardadão. Battlefield Play for Free, ele é uma engine melhorada do Bad Company 2. Só que de graça. A gente vai deixar o link na descrição pra quem quiser baixar e jogar e ficar viciado e comer e nem dormir mais. Ah tá, e olha só, cara. Não se incomodem com a merda que a gente fala. Porque, cara, a gente só vai falar merda. E se você tá incomodado, você é um filho da puta. É mentira, você é um pau no cu. Não, mentira. É, tô brincando. Você é legal. É, você é muito legal. É, e se você tem incomodado quando a gente fala palavrão, não se incomode, cara. Porque, cara, é só um palavrãozinho, tá? Então, fica de boa. Provavelmente a gente não vai pro céu, mas é isso aí, cara. Não fala essas coisas, Deus escuta. E aí, cara? É, você tá vendo? Agora a gente só tem que, tipo, fazer uns pedidos aí, né? É, calma aí. Calma aí, primeiro. Vamos se apresentar aqui, né? É, verdade. É importante. Eu sou o Furão, né? Essa voz linda aqui é do Furão e essa voz escuta aí é do Furão. Não, voz aveludada e eu sou um cara pra quem... Ó, eu... Dá bunda. Não, não, não. Tipo assim, ó. Eu sou um cara sensual. Sou um cara bonito com uma voz aveludada. Eu curto pepecas e... Quem gosta de Katy Perry dá bunda? Vai se fuder, porra. Isso é mentira, tá? Eu não gosto de Katy Perry não dá bunda. Eu... 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 Eu sou legal. Então, é isso daí. Ô, pessoal. E... Dislike, tá? É... Dislike... É... Se você deu o seu dislike, por favor, explique nos comentários o porquê do dislike. Pra ajudar a gente a melhorar, tá? E comentários construtivos, por favor. É, comentários construtivos. Dando dicas e essas coisas. E, claro, é... Avalie um vídeo aí no like... É... No like favorito, se você gostou, né? Compartilhe na sua rede social. Compartilhe no Facebook, no Twitter. E é isso daí. Um abraço do Furão. E um beijo do Fuinha.